Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio. Eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. Estamos aqui para mais um vídeo do canal... De pai para filho, que eu sou pai e ele é filho. Não. Não, eu sou pai, você é filho. É verdade. Mas lembrando que agora nós temos a novidade do nosso canal no Instagram. O nome do nosso Instagram é esse que aparece aí. Canal underline de underline pai underline para... Pronto, é esse aqui que está aparecendo. Canal de pai para filho, entre uma palavra e outra tem o underline. E também tem esse aqui, esse aqui que está aparecendo aqui é o Instagram do Nuno. E esse aqui que está aparecendo aqui é o meu Instagram. Lembrando que nós temos a promoção do sorteio do dia 3, né Nuno? Isso, né? Está chegando. Está chegando, dia 3 de setembro está aí. O livro do Homem-Aranha e História de Vida. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês. Do Zedarsky Bangley e também o livro Evair, o Matador. Que é do Evair Paulino e do Renato de Sá. Fala, Nuno, qual que é o recado que você quer dar? Desculpa. Ah, é verdade. Nós ficamos aí uma semana sem postar vídeos, mas foram alguns problemas técnicos que nós tivemos. Então nós voltamos e hoje o vídeo são 17 curiosidades sobre Stan Lee, parte 1. A gente vai gravar 9 nesse vídeo e 8 no próximo vídeo. Exatamente, Nuno. E vamos começar com... Vocês sabiam que Stan Lee quase largou os quadrinhos? Diz aí, Nuno, por que o Stan Lee quase largou os quadrinhos? Nos anos 60 os quadrinhos eram vistos como algo lido apenas para os pré-adolescentes, como eu. Apenas os pré-adolescentes, exatamente. Exatamente. Dez e nem. Aí foi pedido para o Stan Lee que ele escrevesse textos mais simples. Sim, foi isso. Justamente para os pré-adolescentes. Sim. Na altura, o escritor estava considerando mudar de carreira, né? E... Acreditou que a criação do Cordeiro do Fantasma, tipo, seria seu último trabalho na área. É, mas não foi bem isso que aconteceu. Com o apoio de sua esposa, Lee resolveu ser rebelde e aumentou a complexidade de seu texto. E também de seus personagens. É verdade. Na verdade, a HQ do Quarteto Fantásticos ganhou tanto sucesso que acabou mudando para... O paradigma. O paradigma dos quadrinhos fazendo frente a títulos contra a Liga da Justiça, da DC. Exatamente. O que aconteceu? Eles queriam fazer histórias mais voltadas para o público pré-adolescente e ele queria uma coisa mais profunda, voltada para o público adolescente e pós-adolescente. Um público mais adulto e ele queria abranger temas fortes. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Está aqui também uma das curiosidades do Stanley. Vocês sabiam, agora curiosidade 2. Vocês sabiam que ele já fez mais filmes que a maioria das estrelas de Hollywood no Nauro? O quê? Exatamente. O Stanley tem seus créditos, seu nome nos créditos vinculados a... Em 121 filmes. Exato aí, aparece aí o número 121 filmes, incluindo algumas animações, né? É muito filme. É, bastante. Incluindo algumas animações, né? Isso aí, esse 121 filmes, eles fazem um ano, mais de um ano. 121 filmes, mais de um ano. Como assim? Estou falando, tipo, no Brasil é mais de um ano. É, no Brasil. É quase dois anos. É, mais ou menos isso. Entendi o que você está falando. Ele supera estrelas mais populares como o George Clooney e o Tom Hanks com 88 aparições e a Meryl Streep com 85. E o mais legal é que ele tem já o nome na calçada da fama de Hollywood, bem em frente ao edifício Live National. Tem que ter, né? Tem que ter. Inclusive, tem uma revista que conta a história do Stanley, que quando ele morreu, um cosplay do Capitão América foi depositar flores justamente na estrela. É, isso mesmo. Na estrela, eu vou procurar essa imagem e trago, se a gente conseguir já na edição vai aparecer, ou se não, quando conseguir a gente aparece. É muito legal. E outra coisa, isso aí também aconteceu com Salão, era um jogador de futebol. Ah, tá. É verdade, é verdade. Agora, voltando às curiosidades, terceira curiosidade, ele foi um dos primeiros, lá na década de 60 e 70, a se posicionar contra o racismo e a intolerância. Manda aí, Nuno. Durante as décadas de 70, Stan Lee se expressou abertamente contra a intolerância, especialmente em uma época em que o racismo era mostrado abertamente nos Estados Unidos, que era até hoje. Ele criou também uma grande diversidade de personagens, inclusive nós já fizemos aqui uma daquelas curiosidades que foi o primeiro herói negro. Isso mesmo. Que foi o Pantera Negra, também heróis com... Como o Demolidor. Que é, portadores de necessidades especiais, né? Como o Demolidor, Feiticeiro Escarlate e Jim Gray. Aí tem a Feiticeiro Escarlate, Jim Gray, que são... Que é a Viva Negra, não é Jim Gray? Não. Não, é quem? Não, Jim Gray é a Fênix. É, a Fênix Negra. Isso, você confundiu o Negra. Eu falei o que? Negra? Entendeu? Vamos para a quarta, para a quarta curiosidade. Aos 19 anos. Vamos lá. Com 19 anos. Ele estreou nos quadrinhos com o Capitão América. Vai lá, Nuno. É por isso que eu acho que o Capitão América sempre foi o primeiro. Vai lá. Ele começou trabalhando na Timely Comics. Isso, Timely Comics. Ó, DC Comics, Timely Comics. Separados por uma coisa. Universo. Vai, mano. Manda ver aí, mano. Com apenas 17 anos de idade. Com assistente. Com assistente. Dois anos depois, ele teve a oportunidade de escrever uma pequena história de duas páginas. Do... Capitão América. Capitão América. Capitão América. O jovem escritor assinou com seu nome artístico Stan Lee. E chamou a história de Captain America for the Traitor's Revenge. Então, o nome dele... Então, o nome dele... Não, é isso aí. É Lee. Não, calma. Calma, que tem uma curiosidade disso. Tá, vamos lá, porque eu quero saber. Eu tô animado. Nessa mini história que o super-herói usou pela primeira vez seu ataque de ricochete com escudo. Ricochete? O que que é ricochete? Bate e volta. Ah, tá. É... A sua primeira HQ completa seria Capitão América 5. Meu Deus. Marcada em 1941. E agora vamos pro quinta curiosidade. Seu super-poder seria sorte. Exatamente. Stan Lee's Luck Man. É uma série britânica sobre um detetive que tem o poder de controlar a sorte. Nossa! A ideia da série veio justamente de uma declaração que Stan Lee fez pra fãs, dizendo que se pudesse escolher um super-poder, ele queria controlar a sorte. A sorte. Exatamente. A dúvida é, como é que você ia controlar a sorte? Não sei. Você só ia escolher sorte pra você? Mas que sim, pra você e pra sua família, né? Exatamente. Agora nós vamos pro sexto... Pra sexta curiosidade. Agora a curiosidade que eu queria saber, mano. Exato. Seu nome verdadeiro era... Stan Lee Martin Lieber. Manda ver aí, Nuno. Stan Lee. Todo mundo conhece o escritor como Stan Lee. Mas esse não era seu nome verdadeiro. O escritor foi registrado como Stan Lee Martin Lieber, tendo optado pelo pseudominó... Pseudônimo. Pseud... É difícil essa palavra. É verdade, é difícil. Pseudônimo. Stan Lee para quadrinhos? Pensando que seu nome verdadeiro iria ser usado a três palavras consideradas de seu maior prestígio. Exatamente. Anos depois o escritor viria a mudar legalmente o seu nome para Stan Lee. Agora, uma curiosidade muito interessante. Ele nunca foi dono da Marvel e de nenhum personagem que ele criou. Sim. Exatamente. Embora ele tenha transformado o nome da Marvel, além de ser o nome mais conhecido, tenha transformado o nome da Marvel no que é hoje. Ele é... Ele sempre trabalhou apenas como empregado da empresa. Ele foi Maravillous. Maravillous. É boa. Foi de onde viu Marvel, né? Isso. E ele, como ele sempre trabalhou como empregado, ele nunca teve domínio sobre... Qualquer lucro extra do trabalho. Exatamente. Só que... Isso é injusto? Eu acho que se estava no contrato é justo. É, a gente não viu o contrato para saber, né? Ele nunca recebeu lucro extra por nenhum dos seus trabalhos. Só que... A Marvel, depois da aposentadoria dele, a Marvel continuou pagando... Fez um pagamento honorário por respeito ao seu contributo para o sucesso da empresa. Fez muito certo a Marvel. Fez muito certo a Marvel. Fez muito certo. E agora a oitava... A oitava... Curiosidade sobre o Stan Lee. Entendeu? Sua esposa era seu barbeiro. Exatamente. O Stan Lee revelou uma vez... O segredo do seu cabelo. Na verdade, durante toda a sua vida adulta, ele nunca visitou um barbeiro. A sua esposa, Joan Buk... 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 Que cortava seu cabelo. O escritor revelou essa curiosidade na segunda página do seu livro de memórias. Os dois estavam casados desde 1947. Tendo Joan falecido em 2017. Muito bem, Nuno. Vocês querem saber a mágica do cabelo dele? Não tem mágica. Não tem cabelo? Não tem mágica. Não tem cabelo? Não tem cabelo? Não tem cabelo. Por hoje ficamos assim. Não se inscrevam. Não se esqueçam. Recadinhos do Nuno! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito bem. E não se esqueçam da promoção. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau. Tchau.